Fala bichão, vivemos em um mundo muito complexo, onde todos lutam por espaço, todos querem ser ouvidos, uns gritam em prol de um mundo mais sustentável, que se preocupa e cuida do meio ambiente, outros por mais respeito com as mulheres, igualdade salarial, chega de machismo, de assédio sexual e moral, de violência física e psicológica, chega desse preconceito de gêneros e raça, afinal somos todos iguais. Hoje em dia muitos termos mudaram a fim de trazer mais dignidade e respeito para cada um de nós, esse é o mundo da diversidade, a verdade é que esse mundo está sempre em constante evolução, são várias as bandeiras levantadas todos os dias, mas eu aprendi apresento a vocês um lugar onde todas as bandeiras se encontram, onde a diversidade não é um problema, um lugar que incorpora pessoas, não importando sexo, gênero, raça, religião, classe social, geração ou necessidades especiais, onde a frase esse problema é seu, não existe, porque aqui esse problema é nosso, pois somos um time, um lugar que inclui, onde diferenças são acolhidas, recebidas e abraçadas, sim bichão, eu estou falando da indústria, que está sempre se atualizando, desde 1760 foram quatro revoluções e hoje eu digo sem medo de errar, que a diversidade é a nova revolução industrial, a indústria ensina, treina, escuta, apresenta ideias e tecnologias e te dá oportunidades, te desafia dia após dia e a única coisa que ela quer saber é E aí, vai encarar? Indústria, um lugar para todos